Dona Bela, no mais um surto consumista, compro esse troço aqui pra Dona Tereza, que é este mega-tube. Segundo os gringos, é 15 pés. 15 pés eu não sei o que significa, mas são metros pra caramba. E nós estamos aqui pra mostrar o que a Tereza vai pensar disso. Tereza entrou, narração do Tauvão Bueiro. Nunca tem graça. Véi, véi, véi. Não, mas tá cheirando. Claro. Ele é bem grande. Isso talvez seja ela gostando, né? Acho que ela ficou feliz. Vou entrar! Oiê! Você tá legal, Tereza? Lá vai ela. Vê. Véi. Vê meu. Vê. Vê? Vê? Ó o rabo Sim Você gostou, neném? Gostou, neném, do seu brinquedo? Hum? Gostou?